Olá, você está no canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, A Nova Batalha. Autor, Padre Reginaldo Manzotti. Com a tragédia e as consequências do coronavírus em todo o mundo, ficou ainda mais claro que as forças do mal não descansam um segundo sequer. Bastou, afinal, um mero vírus para que nações inteiras se desentendissem, famílias se desintegrassem e muitas vidas chegassem ao fim. O que fazer diante de um poderio que se mostra tão avassalador? Nesta obra, Padre Reginaldo Manzotti nos revela o caminho para a renovação da fé e da esperança nesta batalha, cujas armas, todas elas oferecidas pelo Criador, são colocadas à nossa disposição dia após dia. Homens e mulheres de Deus, preparem-se, está na hora de vestir a armadura do céu. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer um comentário de qual livro gostaria para o próximo vídeo e claro, deixar seu like para nos ajudar a manter o canal ativo. Os créditos desta postagem estarão na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!